Vai ficar devagarzinho. Não precisa se jogar não. Opa! Aê! Um, dois. Abaixou. Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho. Vamos ver se vai ficar lá. Essa é no quê? Essa é no quê? Essa fica aqui. Tá? Desenfoca aí. Tem o quê? Aê! Pode vir, pode vir. Para um pouquinho. Vou tomar aqui assim. Isso. Vai lá com o seu pé. De novo. Você vai desinfluzir. O André, você vai ficar com a perna contrária também. Para a direita ou para a direita. Para a esquerda. A boca, vamos olhar a boca. Você não sabe fazer o nosso cambalho. Mais uma vez. Só que agora você vai fazer um pouquinho diferente. Presta atenção. Uma única fila. Só um pulo. Estica bem. Aê! Estica bem. Estica bem. Opa! Volta lá. Vamos acertar isso aí. De novo. Vai devagar. Vai devagar. Ainda está pegando o cambalho. Vamos lá. Está bem devagar. Você vai fazer assim. It. Mi. San. Não tenho pressa. Trocou a mão ainda. Depois eu vou terminar com você. Subir. Opa! Volta lá. Novo. Sem cruzar a pedra. Estou cruzando a pedra. Vamos lá. Cabe fazer já? Sim. Então faz só uma cambalhota. E aqui no meio faz uma cambalhota. Próximo. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Vamos lá. Pode guardar. Mais a posição. Põe lá no chão. Olha lá no pé de trás. Isso. Sempre olha com o pé lá atrás. Então vai lá. Aí para a espela. Aê! Muito bom. Muito mais para você agora. Olha. Olha. O pé lá atrás, olha. Com a mão. Uma por dentro. Uma por dentro. Uma por dentro. Uma por dentro. Esquerda e perna. Agora nessa posição. Levanta. Troca o pé. Olha lá para trás, olha. Vai fazer de esquerda e direita. Quanto mais redondo, mais seguro para você cair. Pode fazer aqui o violão. Isso. Olha. Tenta fazer em linha reta, tá? Próximo. Sabe o quê? Quando vai, coloca aqui. Vamos lá pegar quando você vai. Se você pressionar aqui, olha. Você vai lá. Vai. Fica. No. Golou. Posso pegar a pouquinho, brother? Posso pegar a minha. De onde você fica? Ela está pensando no céu. Quase a posição. Se tem problema. Olha. Vai na mão. Está vendo? Não é? Agora é para cá, olha. Então você vai para onde? Isso Opa Ó, a perna não tá caindo pra perna Não tá caindo pra perna Sim Tá, virou Vem devagar, não tem a pressa Ó, perna cruzada ainda Mais um Vou ter que melhorar Ó, tá caindo com a perna cruzada ainda Vem trocar, perna não Vamos, vou levar Faz a posição Põe a mão Põe a mão no chão Você vai olhar pra cá, ó Aqui, ó Tá, por que é bom você cair assim? Porque daquele jeito Agora você vai bater A cacato com cacato, o canhato com o canhato Igual aí Tá bom, cabalhota Pensei Olha, olha, mas você vai bater na cuna Só que Obrigado. Então, só que a gente vai mais seguro, tá? Aí vem aqui, ó. Tá bom? Quem não sabe fazer, faz a campanhoca. Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá. Pode vir. Subir. Vamos lá, vamos lá no bar. Vamos lá no bar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Opa! Tenta marcar o passo mais uma vez, direita agora. Passe. Pra cima. Isso. Isso. Ela tá sempre encarada, né? Aí sim. A dor tá fazendo meio, né? Tá fazendo ó, muito perto. Muito perto, né? Tá, ela assim, levanta. Tenta lá. É o dia que tava, você tava muito perto do chifé de lá. Não consegue de novo, eu te matei. Agora fica o problema. Mas você vai com o braço, mas você pode ir praça? Praça? Cara, eu te foco aqui, queira aqui. FRI,E! Ei! Você fica banhando muita cabeça. Moça, muita cabeça não pode. Com as duas pernas no chão. E as mãos perto dos pés. O que que vem? Será que? Vai lá, vai lá. Vai fazer assim agora. Esses pinhos de outra vez. Não disse que pés é isso. Fui! Guarda aí, moço! Oi? Vai, pode pular! Vai! Próximo! Aí, fechou, né? Fechou. Próximo, fica aqui. Eu te vou apurando. Vem rápido agora. Vai lá, vai lá, vai lá, rapidinho! Vai lá, vai lá, vai lá, rapidinho! E vocês estão por dois lados, viu? Rolamento são quase de um lado. Passe para o doce. Essa é a postura melhor, né? Vai lá, vai lá! E aí E aí Ae Ae E aí 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 São opções de... Orte e faixas.